Eu recebi no 988-69-1008, colégio, o antigo colégio João Alves. Não é? Aluno gravou esse vídeo, filmou tudo e mostra agora, no Cidade da Letra, Sergipe. É um caloroso dos alunos do João Alves, que se diz agora centro de excelência. Isso aqui é qualidade de um centro de excelência, rapaz. Aqui é a recepção dos alunos, chega para estudar, não tem condições mínimas de estudo, essa sala suja, a escola não tem funcionários de limpeza, os alunos também não ajudam. Aqui, tudo lagado, teirado, aqui chove mais dentro do que fora. Infelizmente, essa é a realidade dos alunos do João Alves. Que se diz centro de excelência, que de excelência eu não estou vendo nada aqui, viu? E não é só nessa sala aqui não, viu? Em toda a escola, essa situação. Pedimos melhorias. Pedimos para dar mais coisas. Melhorias.